Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi, bem-vindos a mais um vídeo de Zerando Minecraft Pocket Edition Como vocês podem ver, a gente tá sem item nenhum, aquele tanto de ferro que a gente conseguiu A gente já perdeu, porque a alegria de Polvi dura pouco, mas mesmo assim, né vó? Mesmo assim, a gente vai até zerar o jogo, não importa quantos episódios demorem, né? É, vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui, que eu até esqueci Tem entrado monstros por aqui, por esse buraco que eu criei, tem vindo monstros aqui e me matado aqui dentro da minha casa Dá pra acreditar numa coisa dessa? É um abuso, um próprio abuso Vamos colocar aqui um machado Deixa eu ver, eu não tenho madeira, então tem uns sticks aqui E umas pedras, vamos ver o que eu posso construir aqui Eu vou precisar de um pouco de tocha também pra explorar Bom que pelo menos eu iluminei bastante da mina A gente já tem uma mina bem legal Eu vou pegar mais madeira ali fora se não tiver de noite Tá de noite, vamos dormir Beleza E vamos ver se a gente acha mais ferro Tem que achar mais, né, vó? Não pode desistir, né, vó? Tá certa Se o Valdus falou, tá falado Tá um zumbi ali Beleza Não quero carne de zumbi não, mas eu quero XP Muito obrigado Vamos lá Nossas árvores aqui estão muito desmatadas Vamos pegar mais madeira aqui, mais profundo Vamos ver se a gente encontra algum animal também Senão a gente vai acabar morrendo de fome Aqui a gente tem que caçar os animais, vó Você não caça animal não? Mas eu caço, eu tenho que caçar os animais E capturar os animais Ovelha, porco, boi Oi? Se não for que em ação, você vai pegar Vó Menos cachorro Boi, porco, ovelha, galinha Tudo de comer Mas primeiro eu tenho que fazer um carvão Fazer um carvão vai ser necessário aqui Tem uma raposa aqui Raposa não dá pra comer Agora eu vou pegar aqui E vou fazer um pouquinho de Carvão mineral Carvão vegetal Vou meiar Vou meiar aqui Esse Carvão Pegar Seis de carvão E aqui eu vou colocar Olha, já tem bastante combustível aqui Nem precisava disso tudo Nem precisava disso tudo Vamos lá Vamos esperar o carvão chegar Daí a gente já faz o stick aqui Pra fazer algumas tochas Tinha uns carvão por aqui Mais um carvão Beleza Agora a gente faz 24 tochas Beleza E agora vamos minerar um pouco A gente vira aqui a primeira direita Depois a primeira direita de novo E desce Vamos iluminar melhor o caminho Aqui nós temos Uma entrada Vamos colocar a minha Uma tocha aqui Vamos iluminar bastante aqui Pra gente ter noção De onde Que a gente pode ir embora Por aqui que a gente vai embora Beleza Beleza Agora Vamos minerar um pouco Vamos procurar ferro Porque minerar um Acho que minerar um vídeo O vídeo fica meio chato Não é verdade? Não Então vamos nos aprofundar Por aqui Só não podemos achar monstros Esse tipo de bloco aqui É diferente pra mim Achamos ouro Vamos ver se a gente achar outra coisa Redstone Tem um zumbi por aqui Dois zumbis Morremos Morremos Três zumbis Vamos iluminar Vamos gastar pelo menos Todas as nossas tochas Aqui Ilumina Acabou minhas tochas Agora é um momento De terror Temos algumas coisas Aqui Cobre Olha o zumbi É Eu tentei Dar uma de machão Enfrentar ele Mas não deu muito certo Deixa eu ver O que eu tenho Aqui no baú Não tenho madeira Tem que arrumar madeira É bem difícil É bem difícil, né Eu acho que sim Vamos lá Voltamos a estaca zero Dentro do Minecraft Pegar madeira Toda vez que eu chego em casa Enquanto eu vou pegar madeira Eu vou tomar meu café Ai, ai Pronto Sete de madeira Vamos pegar mais Vamos fazer Umas ferramentas aqui Na verdade Eu vou fazer só um machado Aqui Eu não posso ficar andando Com muito item Porque eu morro de com força Então Então é melhor fazer uma ferramenta só Vamos pegar pedra aqui Madeira Madeira Graveta Machado Picareta Beleza Beleza Vamos subindo aqui Ok Ok Vamos pegar madeira Aqui já está ficando bem desmatado Daqui a pouco Não tem mais nada Beleza 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 Agora temos 20 de madeira normal E 20 de madeira processada Eu vou fazer 20 20 carvão vegetal Pegamos a carne aqui Vamos dormir Vamos dormir E esse é o episódio de hoje Muito obrigado Que assistiu Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Dê o like Por favor Muito obrigado E falou 儿 Eu vou... Tome tanto